O programa Saber Direito desta semana é com o professor Ubirajara Casado e o curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos à TV Justiça, ao programa Saber Direito. Eu sou Ubirajara Casado, advogado da União. E nós vamos hoje continuar os temas que estamos tratando acerca do direito de processo ao civil, mais especificamente acerca da fazenda pública em juízo. Só para relembrar os senhores, nós já estudamos a fazenda pública, o seu conceito, a capacidade postulatória e a representação da fazenda em juízo. Estudamos também as prerrogativas processuais da fazenda, com ênfase nos prazos, artigo 188 do Código de Processo Civil. E estudamos, na última aula, a matéria atinente à prescrição para as ações em face da fazenda. Estudamos a prescrição, estudamos o que era a prescrição, como se suspende, estudamos qual é a evolução dos prazos prescricionais, considerando, inclusive, a inaplicabilidade do Código Civil de 2002. E estudamos a súmula 85 do STJ, que trata da prestação de trato sucessivo. Hoje, nós vamos estudar um instituto extremamente importante para a advocacia pública e para a fazenda pública em juízo, para o poder público em juízo, que é a intervenção anômala. Antes de passarmos ao entendimento do Instituto, eu gostaria de lembrar para os senhores o dispositivo legal que rege a matéria. O dispositivo legal que rege a matéria se encontra na Lei 9.469, de 97, e o artigo 5º, que prevê a intervenção anômala, estabelece assim, A União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas federais. Eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, ainda, que esse tipo de intervenção, nos termos do capto e do artigo 5º, estabelece a intervenção da União, todas as vezes em que tivermos uma ação em que está atuando num dos polos ativos, num dos polos da ação, ativo ou passivo, autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Portanto, configure a seguinte situação, existe uma ação judicial em que uma empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação, está atuando e a União poderá intervir nesse tipo de ação. Essa é a previsão. Nós vamos ver que, doutrinariamente, esse conceito de intervenção ultrapassa essa hipótese legal. Mas, por enquanto, gostaria que os senhores frisassem essa ideia. Intervenção da União em ações nas quais figurem como partes ativo ou passivo dos polos, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. O parágrafo único do artigo 5º diz ainda As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria, e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Essa é a disposição legal acerca da intervenção anômala. Antes de adentrarmos ao conceito, propriamente, vamos à pergunta de um dos nossos alunos. O que é intervenção anômala? É justamente isso que nós vamos tratar agora, do que se trata a intervenção anômala, ou seja, qual é o conceito desse instituto, o que representa a intervenção anômala para a Fazenda Pública, atuando em ações judiciais. O que eu preciso, efetivamente, dizer para os senhores, antes de mais nada, é que a intervenção anômala é instituto exclusivo do poder público, ou seja, apenas a Fazenda Pública, em juízo, pode se valer da intervenção anômala enquanto instituto processual. Como o próprio nome diz, trata-se de uma intervenção processual, ou seja, a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, pessoas jurídicas de direito público, elas podem intervir no processo sempre que existir interesse jurídico, ainda que reflexo. Na verdade, interesse jurídico na modalidade interesse econômico. Quando existir interesse econômico, ainda que reflexo, a Fazenda Pública pode intervir em ações nas quais ela não configura inicialmente como parte. Perceba que na modalidade intervenção de terceiros, aquela intervenção de terceiros que nós estudamos no Código de Processo Civil, nas nossas primeiras aulas de processo civil na faculdade, nós vemos que o requisito legal para a intervenção de terceiros é a demonstração de interesse jurídico. O interesse jurídico propriamente dito, ou seja, o interesse jurídico na LIDE, não é fundamento da intervenção anômala. A intervenção anômala é a demonstração de interesse econômico. Obviamente que quando se fala em interesse econômico no processo, sempre existirá um viés jurídico nesse interesse. Mas o interesse é econômico e não de outra pretensão jurídica. A intervenção de terceiro exige, a intervenção de terceiro comum do Código de Processo Civil, exige a demonstração de interesse jurídico, enquanto que a intervenção anômala exige a demonstração. Ainda que reflexa, não precisa ser direta, não precisa ser um interesse econômico direto, ele pode ser reflexo para a demonstração da intervenção anômala. Dito isso, nós acabamos de ver na disposição legal que, demonstrado o interesse de natureza econômica, ainda que reflexo, a pessoa jurídica de direito público pode intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico. Quando a lei fala independentemente da intervenção de interesse jurídico, ela está justamente afastando aquele requisito da intervenção de terceiros comum do Código de Processo Civil. O interesse a ser demonstrado na intervenção anômala é o interesse econômico, ainda que por via reflexa. E quando acontece a intervenção, o que a pessoa jurídica de direito público pode fazer? Ela intervém no processo para esclarecer questões de fato e de direito, para juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer. E, na hipótese recursal, nós temos a possibilidade do deslocamento de competência, que nós vamos estudar dentro, em breve. Então, essas são as principais características e, principalmente, o conceito de intervenção anômala. Ainda sobre o tema, vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. Na verdade, ela é uma hipótese de intervenção de terceiros, mas que apresenta requisito diferenciado daquele previsto no Código de Processo Civil. Novamente, no Código de Processo Civil, exige-se a demonstração de interesse jurídico. E, na intervenção anômala, o interesse é econômico. Como disse, o interesse econômico dentro de uma relação processual sempre terá um viés jurídico. Mas a demonstração do interesse é a demonstração do interesse econômico. E, nessa intervenção, o ente de direito público, por exemplo, a União Federal, vai intervir no processo para ajudar a esclarecer questões de fato e de direito, juntando provas ou juntando memoriais, a fim de convencer o magistrado, o julgador da ação, a sentenciar e que essa decisão seja favorável aos interesses econômicos do ente público, a União Federal, Estado, Município ou Distrito Federal. Então, o que acontece? A Fazenda Pública, quando intervém de forma anômala, intervém para esclarecer, para facilitar. Na verdade, a Fazenda transforma-se em um auxiliar do juízo, no sentido de prestar a ele informações, no sentido de municiar o julgador de informações e elementos, a fim de que ele possa ter a maior possibilidade de argumentos possíveis, a fim de julgar com clareza, a fim de julgar com sabedoria e analisando todas as circunstâncias. Óbvio, quando a Fazenda Pública intervém de forma anômala, ela tem interesse. Ela tem interesse que a decisão judicial, ela seja proferida de forma a acatar os seus interesses econômicos, ainda que reflexos. Mas ela integra a relação processual na modalidade de terceiro interveniente, de forma anômala, justamente para esclarecer questões, ajudar o juiz a entender melhor a questão e, assim, por isso mesmo, julgá-la da melhor forma possível. Obviamente que com o interesse da Fazenda. É importante dizer que a intervenção é anômala, justamente porque essa anomalia diverge da intervenção comum. Interesse jurídico, intervenção anômala, interesse econômico, ainda que reflexo. Então, essas são as principais características, por hora, da intervenção anômala. Instituto exclusivo do poder público, através do qual a Fazenda Pública intervém em um processo em que seja demonstrada, ainda que reflexamente, o seu interesse econômico. Essa intervenção existe para auxiliar, para esclarecer, para municiar o magistrado. Muito bem. O interesse, nós vimos, ele não precisa ser direto. Ele pode ser reflexo. A natureza desse interesse é uma natureza econômica. Portanto, se discute aí, nesse caso específico, doutrinariamente, respondendo, inclusive, ainda a resposta da nossa aluna Brenda, a intervenção anômala, doutrinariamente, se discute como sendo ou uma forma de intervenção de terceiro ou como uma forma de amicus curi. O amicus curi, que é aquela figura que nós conhecemos do controle de constitucionalidade, onde alguma entidade se habilita a se tornar amigo da corte, ou seja, para esclarecer o tribunal acerca de questões próprias do controle de constitucionalidade. Aqui, a União, Estado, Município e Distrito Federal, intervêm para auxiliar o juiz. Daí, a proximidade com a ideia da figura do amicus curi. Então, doutrinariamente, há uma discussão bastante saudável sobre a natureza jurídica da intervenção anômala. Se é uma intervenção de terceiro, de forma anômala, ou se é uma hipótese de amicus curi. A doutrina majoritária entende tratar-se de uma hipótese de intervenção de terceiro, com características próprias, qual seja a característica de intervenção mediante demonstração de interesse meramente econômico, ainda que reflexo, ainda que o ente público esteja intervindo apenas para esclarecer. Importante, se o poder público em juízo está atuando na relação processual para esclarecer pontos, é importante que se diga, desde já, que ele não ocupa posição de parte processual. A intervenção anômala, o interveniente, ou seja, a Fazenda Pública ao intervir, não ocupa posição de parte processual. Portanto, enquanto estamos apenas na figura da intervenção anômala, não podemos falar em parte no que diz respeito à posição que a Fazenda Pública ocupa na relação processual. Ela é simplesmente terceiro. Ela é simplesmente terceiro de forma anômala. Muito bem. Ainda é importante dizer para os senhores que a intervenção anômala aplica-se a qualquer tipo de pessoa jurídica de direito público. Ou seja, dentro do conceito de Fazenda Pública, nós temos que todos os entes federados, todas as pessoas jurídicas de direito público entes federados, podem intervir de forma anômala desde que o requisito esteja preenchido. Qual seja? A demonstração de interesse econômico, ainda que reflexo. E a intervenção anômala incide em todos os tipos de demanda, inclusive aquelas que são eminentemente particulares. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a seguinte situação. Lembrem-se que no artigo 5º da Lei nº 9.469, de 67, nós temos a seguinte redação. A União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou réis, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Portanto, como disse no começo, presume-se a existência de uma ação onde nós tenhamos a União intervindo em processo em que já possui como parte uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia ou uma fundação. Doutrinariamente, nós temos especificamente que, no caso, a União ou os entes federados podem intervir em qualquer tipo de demanda, ainda que seja apenas entre particulares. Se há processa B e nessa discussão processual há algum elemento ou ato ou a possibilidade do proferimento de uma sentença que seja contrária aos interesses econômicos de um ente federado, por exemplo, da União, ela pode intervir de forma anômala. Então, doutrinariamente, há uma interpretação ampliativa ao que diz o artigo 5º da Lei nº 9.469, para dimitir a intervenção anômala a todos os tipos de demandas, inclusive aqueles em que não estejam presentes as pessoas jurídicas aqui mencionadas. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem, quais são os aspectos formais da intervenção anômala? É isso que nós precisamos analisar agora. O principal aspecto formal da intervenção anômala é a demonstração de potencial lesão econômica sem necessidade de comprovação de interesse jurídico. Nós já vimos isso? Esse é o principal requisito da intervenção. Demonstração de potencial lesão econômica. E essa lesão econômica advém de quê? Advém da decisão judicial. Se o juiz profere sentença, se o juiz profere comando sentencial que possa admitir uma lesão aos cofres públicos, uma lesão econômica ao patrimônio material do Estado, então nós temos a possibilidade de intervenção. E um outro aspecto formal da intervenção anômala é a desnecessidade de instauração de procedimento específico. Não se cria um novo processo ou não se cria um novo caderno processual para que a União, por exemplo, intervenha de forma anômala. Ou seja, a intervenção se dá nos autos do processo em que se discute aquilo que pode levar lesão econômica aos cofres públicos. Existe apenas uma petição simples do ente público no sentido de apresentar as suas razões de intervenção. Nessa petição, o poder público demonstra o interesse econômico ainda que reflexo e é admitido a intervir de forma anômala no processo. Não há, portanto, nenhum tipo de situação em que seja necessário a criação de um procedimento específico ou a construção de um caderno processual próprio para que ele corra em apartado e em apenso aos autos principais. Não há autos principais e secundários. A intervenção anômala acontece no bojo do caderno processual do processo principal, ou seja, do processo em curso, e é nele que é decidido. Então, a administração, ou seja, os entes de direito público que compõem o conceito de fazenda pública, ingressam no processo intervindo de forma anômala, apresentando suas razões, auxiliando o juiz para o julgamento e, a partir daí, nós temos uma sentença judicial que vai definir os rumos desse tipo de orientação, causando lesão econômica aos cofres públicos ou não. Quando a administração pública, através da fazenda pública em juízo ou o poder público em juízo, intervém de forma anômala, é importante que nós analisemos desde já quais são os poderes do interveniente, ou seja, quais são os poderes que o poder público vai ter na condição de interventor, na condição de terceiro que está intervindo exclusivamente de forma anômala. Lembrando que esses poderes do interveniente, eles precisam ser analisados sempre a partir da perspectiva de que, intervindo de forma anômala, o poder público não é parte. O primeiro poder do interveniente está também no dispositivo legal, é esclarecer questões de fato e de direito. Esclarecendo questões de fato e de direito, o poder público auxilia o julgador a apresentar ou a analisar todas as circunstâncias, inclusive, em algumas situações, o efeito multiplicador daquela decisão é algo que escapa a atenção do magistrado. A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, os advogados públicos que representam esses entes públicos em juízo, eles conseguem visualizar muitas vezes, até porque acompanham de perto as políticas públicas do Poder Executivo, qual o efeito multiplicador que uma decisão pode causar no que diz respeito a uma lesão econômica ao Estado. E, nessa circunstância específica, esse efeito multiplicador pode, sim, ser um diferencial na análise do juiz acerca daquilo que ele está analisando e, principalmente, acerca da sentença que ele está preparando. Então, esclarecer questões de fato e de direito, inclusive o efeito multiplicador de uma decisão, que pode causar lesão econômica e que pode repercutir em várias outras lesões causadas em outros processos que passarão a ser ajuizados a partir daquele precedente, ou seja, a partir daquela situação específica, no momento em que as pessoas conseguem ter êxito em uma ação judicial e essa ação judicial causa lesão econômica à União ou a um ente público, o efeito multiplicador pode fazer com que várias pessoas se socorram ao Poder Judiciário e causem também a mesma lesão. É importante se dizer aqui que o interesse público do ente federado está sendo analisado de forma correta. Ou seja, é importante que se diga que a atuação tem que ser para afastar a lesão econômica que o Estado sofrerá de forma injusta, de forma não legal, de forma a que esteja fora do ordenamento jurídico. Ou seja, é uma lesão econômica causada por uma decisão judicial que não está prevista no ordenamento ou que possa efetivamente causar uma lesão que não seja legítima aos cofres públicos. O segundo poder do interveniente, também delimitado por lei, é o poder de juntar documentos imemoriais. Juntar documentos imemoriais também no sentido de esclarecer, através de prova documental, aquilo que o juiz está analisando. Através de memoriais, com razões, através das quais o judiciário vai analisar os efeitos que aquela decisão pode ocasionar nos cofres públicos a partir da manifestação de um ente público. É importante que se diga aqui que a intervenção acontece sempre sobre os pontos controvertidos. Eu já tive a oportunidade de explicar para os senhores que o ponto controvertido é aquele sobre o qual existe resistência da parte ré em relação àquilo que foi apresentado como pretensão autoral. O autor ingressa com ação, apresenta suas pretensões e o réu, ele na sua contestação, apresenta a resistência a essa pretensão. Nós já vimos que o ônus da impugnação específica determina que o réu, ele impugne especificamente cada pretensão do autor, sob pena de presunção de veracidade, salvo os casos e as excepções legais. Mas, veja, no que diz respeito aos pontos controvertidos, é importante que, no caso de intervir no processo, o ente federado, ele atua no ponto controverso. Porque se não há resistência do réu à pretensão do autor, o ponto não é controvertido. Se o ponto não é controvertido, nós não estamos diante de algo que o juiz vá exercer cognição de forma plena. Até porque existe a presunção de veracidade e, salvo situações legais, o juiz vai analisar e presumir que a pretensão do autor deve ser procedente naquele ponto em que não foi contestada. Então, se o ponto é incontroverso, não admite intervenção. É importante que o ponto controvertido que causa lesão aos cofres públicos, sobre ele, o ente federado apresenta memoriais, apresenta documentos, esclarece questões de fato e questões também de direito. Bem como também, se o ponto, ele não é controvertido, ou seja, se o ponto é incontroverso, mas ele deve ser conhecido de ofício pelo juiz, a intervenção anômala também permite com que o poder público atue nos pontos ou nos itens em que o juiz pode conhecer de ofício, como, por exemplo, prescrição e decadência e assim sucessivamente. Então, tanto os pontos controvertidos quanto os pontos que o juiz pode conhecer de ofício são, na verdade, os elementos básicos de atuação da intervenção anômala. E aqui nós temos também um poder interessante, que é o poder de recorrer. A Fazenda Pública, ela pode, diante de uma sentença que, diante de um comando judicial que seja contrário aos seus interesses econômicos, ela pode recorrer, ela pode apresentar recurso. Sobre o tema, vamos a uma pergunta de nossos alunos. A Fazenda Pública pode recorrer quando o comando judicial está contrário ou contraria os seus interesses econômicos, ainda que reflexos, e na hora que a Fazenda Pública recorre, aí nós temos na intervenção anômala a condição de parte do poder público. Ou seja, a Fazenda Pública não é parte no momento em que intervém no processo, no momento em que apresenta a sua intervenção anômala por simples petição, apresentando, inclusive, documentos memoriais, esclarecendo questões de fato e de direito. Mas no momento em que nós temos uma sentença contrária aos interesses da Fazenda Pública, aí nós teremos a possibilidade de apresentação de recurso. E no momento em que há a apresentação do recurso, aí a Fazenda Pública deixa de ter a condição de interveniente para admitir a condição de parte. Na hora que ela recorre, ela traz para si a condição de parte. Então vamos analisar. Recapitulando, quando se dá intervenção anômala, todas as vezes em que uma ação esteja discutindo uma questão que possa causar lesão à ordem econômica ou lesão econômica ao ente federado, ainda que nessa ação tenha, entre os polos ativo e passivo, apenas particulares, o poder público, através de um instituto chamado intervenção anômala, pode apresentar petição no processo para esclarecimento de questões de fato e de direito, para apresentação de documentos memoriais e para ajudar o juiz, através das informações trazidas pelo ente público, no sentido de construir uma sentença que seja favorável aos seus interesses econômicos ou que, pelo menos, não lhe cause nenhum tipo de lesão econômica. Muito bem, essa é a fase da intervenção. O juiz, portanto, profere sentença e, nessa sentença, o juiz, neste caso, no caso da possibilidade de recurso, profere comando judicial que contraria os interesses econômicos do ente público. Quando ele faz isso, essa sentença se sujeita a recurso. Esse recurso pode ser apresentado tanto pelas partes originais do processo, autor e réu, como também pode ser apresentado e deve ser apresentado pela fazenda pública. E, na hora que ela apresenta o recurso, ela deixa de ser interveniente apenas e passa a ser parte. Muito bem, passando a ser parte, passando a admitir a condição de parte no processo, a primeira pergunta que nós fazemos nesse tipo de situação é, em que prazo a fazenda pública pode apresentar o seu recurso? Qual é o prazo que a fazenda pública pode apresentar o recurso da decisão ou da sentença que contraria os seus interesses econômicos desde que ela tenha apresentado a sua intervenção anômala? O prazo é o mesmo das partes. Ou seja, não se aplica aqui o artigo 188 do CPC. Aplicar aqui o artigo 188 do CPC não dá porque a fazenda pública, ela admite a condição de parte pós-recurso. Então, no proferimento da sentença e no início do prazo processual, a fazenda pública não é parte. Ela passa a ser parte pós-recurso. Ou seja, protocolado o recurso, ela adquire a condição de parte. E aí sim passam a ser aplicados os prazos previstos no artigo 188, que é uma das prerrogativas da fazenda pública, conforme estudamos na aula passada. Mas o mesmo prazo para as partes recorrerem da decisão é o prazo para a fazenda pública apresentar o seu recurso. Eu preciso dizer para os senhores ainda que no que diz respeito, por exemplo, à fazenda pública, ela pode recorrer ainda que não tenha apresentado a sua intervenção antes no processo. A fazenda pública, ela pode muito bem analisar a existência de um processo que possa lhe causar, neste caso, lesão econômica e não apresentar nenhum tipo de intervenção. Por quê? Ela pode analisar os autos e perceber que todas as informações que ela traria ao julgador já estão nos autos, que ela não tem nenhuma informação adicional a trazer nos autos, que ela não tem nenhum documento novo que já não esteja nos autos, que os memoriais da fazenda não podem ou não devem acrescentar nada ao processo porque todas as informações estão lá. Então, a fazenda pública acompanha esse tipo de processo e no momento em que é proferida a sentença, ela pode também recorrer. Então, a apresentação do recurso não é uma apresentação condicionada a uma prévia intervenção. O recurso, ele é apresentado independentemente de haver a fazenda apresentado intervenção anômala ou não. No mesmo prazo das partes, ela pode apresentar seu recurso e apresentando o seu recurso, a fazenda passa a ser parte processual e como parte processual, ela passa a exercer também todos os poderes de uma parte processual. Em relação ainda à pergunta do nosso aluno sobre a modificação de competência, é interessante analisarmos a seguinte situação. Veja comigo o que diz o artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais, compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e a justiça do trabalho. O artigo 109, inciso 1, estabelece a competência de julgamento para os juízes federais, ou seja, a justiça federal de primeiro grau. A justiça federal de primeiro grau, em suma, é competente para julgar as causas em que a União atua como parte processual. A União, neste caso específico, suas autarquias, fundações e empresa pública federal. Então, nessas circunstâncias, todas as vezes que nós tivermos, como um dos polos da ação, União, autarquias e fundações federais, empresa pública federal, nós temos a competência da justiça federal para julgar o feito. Competência da justiça federal de primeiro grau. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que a União, ela vai intervir em um processo que tramita na justiça estadual. A e B tem um processo na justiça estadual que pode causar lesão econômica à União e a União apresenta a sua petição de intervenção anômala, esclarecendo questões de fato e de direito, apresentando documentos e apresentando memoriais. Sai a sentença judicial e essa sentença é contrária aos interesses da Fazenda Pública Federal. Sendo contrária aos interesses da Fazenda Pública Federal, nós vimos que esse ente público pode apresentar recurso. Ao apresentar recurso, como fica a competência? Veja, o processo tramita na justiça estadual, a União apresenta recurso e nós temos que o artigo 109, inciso 1, diz que quando a União é parte processual, a competência para julgamento do feito é do juiz federal, ou seja, da justiça federal de primeiro grau. Ainda solucionando a questão, a súmula 150 do STJ diz assim, compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, das suas autarquias ou empresas públicas. Novamente, compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Então, acompanhe comigo. A justiça federal é competente para julgar os processos em que a União atua como parte e, ainda que seja para decidir se há ou não interesse da União no feito, compete também à justiça federal esse tipo de julgamento nos termos da súmula 150 do STJ. Então, se a União Federal, ela atua em um processo como interventor anômalo e depois recorre dessa sentença, se esse processo tramitar na justiça estadual, nós teremos sim deslocamento de competência para a justiça federal. Então, nós temos, portanto, aí a possibilidade do recurso da sentença, da apelação, a apelação da sentença proferida por um juiz estadual ser dirigida a um Tribunal Regional Federal. Porque nós temos o quê aqui? Nós temos uma sentença proferida por um juiz estadual no exercício da sua competência, a intervenção da União, o recurso da União e, quando a União recorre, passa a ser parte. O que atrai a competência da justiça federal e a apelação dessa sentença deve ser direcionada e dirigida ao Tribunal Regional Federal da região respectiva em que o processo é tramitado. Então, nessa circunstância, uma vez atuando como parte e recorrendo, pode haver o deslocamento da competência. É importante notar que esse deslocamento da competência acontece sempre quando a União recorre em situações em que há processos correndo na justiça estadual. Se o processo já corre na justiça federal e a União apresenta seu recurso, já está na justiça federal, não há o que se falar em deslocamento de competência. Também é importante que se diga que, nos casos, por exemplo, em que estados e municípios vão intervir e depois recorrer de sentenças que lhe causem lesão econômica e esses processos correm na justiça estadual, então nós temos especificamente aqui a possibilidade, a não possibilidade de modificação de competência porque a apelação terá que ser dirigida ao Tribunal de Justiça correspondente. Nós temos, portanto, aqui a competência se mantendo em relação ao processo original. O deslocamento de competência, ele se torna bem visível quando nós temos o exemplo agora citado, a União apelando de sentença proferida na justiça estadual acerca de sentença ou comando judicial que lhe cause lesão econômica. E aí, no recurso, a apelação desloca a competência para a justiça federal e deve ser julgada pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Eu trago para os senhores aqui um julgado, um recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que trata bem da questão agora debatida. Veja, o recurso especial é o recurso 399.695 de Alagoas e o STJ diz assim, processual civil, controvérsia quanto à competência das justiças estadual e federal, companhia energética, intervenção da União, Lei 9.469 de 97. O julgado diz, manifestado o interesse da União na forma dos artigos 109, inciso 1 da Constituição Federal e quinto parágrafo único da Lei 9.469, barra 97, todos os dispositivos aqui já por nós estudados, desloca-se a competência para processar e julgar a causa para a justiça federal. Esse foi o entendimento do STJ. E ainda diz, o artigo 5º da Lei 9.469 de 97 inaugurou nove ou forma interventiva das pessoas jurídicas de direito público, implicando deslocamento de competência, intervenção da União com fixação da competência do juízo federal. Então, esse julgado do STJ resume muito bem aquilo que acabei de passar para os senhores. Intervindo a União, apresentando o recurso e sendo esse recurso de sentença proferida por juízo estadual, desloca-se a competência para o juízo federal. Nós vimos que o artigo 109, inciso 1 estabelece a competência da justiça federal para o julgamento das causas que envolvam a União Federal e nós vimos também que a súmula 150 do STJ diz que ainda que para discutir o interesse da União, a competência também será da justiça federal. Importante perceber, e uma pergunta muito interessante é o seguinte, a Fazenda Pública, ela pode apresentar suspensão de segurança contra essa decisão? Ela pode recorrer e apresentar suspensão de segurança? A resposta é sim. A suspensão de segurança é um remédio legal estabelecido para decisões antecipatórias de tutela ou decisões liminares ou decisões quaisquer que sejam, que nesse caso específico causem com efeito imediato, lesão ao cofre público, lesão econômica ao cofre público e também com alguns outros requisitos. A lesão econômica também é fundamento, assim como é da intervenção anômala, potencial lesão econômica, a lesão econômica é também fundamento para a interposição da suspensão de segurança. É importante que se diga, inclusive, que suspensão de segurança não é modalidade recursal. A suspensão de segurança, não sendo modalidade recursal, ela pode ser apresentada de forma concorrente à apelação. O Poder Público pode apelar da decisão e ele também pode apresentar suspensão de segurança. Sobre isso, eu trago também um outro julgado do STJ que admitiu a possibilidade de apresentação de suspensão de segurança nas decisões proferidas em que o Poder Público interviu de forma anômala. Importante novamente notar que a suspensão de segurança, ela não impede a apresentação de recurso de apelação e o recurso de apelação não impede a apresentação de suspensão de segurança. O STJ no julgado diz o seguinte, a União tem legitimidade para intervir nos feitos em que sociedade de economia mista figure como parte. Essa é a intervenção anômala. Mesmo que seu interesse na causa seja apenas econômico. Artigo 5º da Lei 9.469 de 1997. Na verdade, o interesse econômico, apenas econômico, é, na verdade, o móvel da intervenção anômala. A legitimidade, diz o STJ, para apresentar recursos concedida à União, autoriza, nesses casos, o direito do uso dos meios indispensáveis para assegurar o resultado útil do processo, entre os quais figura a possibilidade de requerer a suspensão de liminar ou de antecipação de tutela. Veja, se houver decisão que antecipe os efeitos da tutela ou decisão liminar que afronte o interesse econômico do poder público no processo, nós podemos apresentar suspensão de segurança, nós podemos apresentar, se se tratar de sentença, recurso de apelação e nós podemos, nesse caso específico, no início do processo, intervir de forma anômala. Então, a intervenção anômala acontece no curso do processo e, nesse caso, a Fazenda Pública não tem, nessa situação, condição de parte, ela não guarda condição de parte. Apresentada a decisão judicial, se se tratar de uma sentença, nós podemos apelar com deslocamento de competência, se se tratar de união apelando de sentença proferida por juiz estadual. E se se tratar de decisão liminar ou antecipatória de tutela, ainda é possível apresentar suspensão de segurança. Pode acontecer, inclusive, de, na sentença, o juiz proferir decisão que cause lesão econômica aos interesses do ente público e antecipar os efeitos da tutela na sentença. Pode acontecer. A sentença que julga e que causa lesão econômica ao ente federal, ela pode antecipar os efeitos da tutela para que ela possa ter eficácia imediata. Então, nessa situação, a União apresentará apelação e também apresentará suspensão de segurança. Lembrando que a suspensão de segurança é um meio de impugnação cuja competência de julgamento é do presidente do tribunal, respectivo, competente para julgar o eventual agravo. Então, a suspensão de segurança, ela vai ser manejada todas as vezes em que nós tivermos uma decisão que antecipa os efeitos da tutela ou uma decisão liminar que cause, assim como fundamento da intervenção anômala, lesão econômica aos cofres dos entes federados. Então, recapitulando, a União, ela pode intervir de forma anômala do processo, a União e os entes federados podem intervir de forma anômala no processo, pode apresentar recurso de apelação de sentença, se for o caso até com deslocamento de competência e pode apresentar suspensão de segurança das decisões que antecipam os efeitos da tutela ou das liminares concedidas no curso desse processo. A suspensão de segurança pode, inclusive, ser apresentada da decisão que antecipa os efeitos da tutela na apelação. E, nesse caso, a suspensão de segurança não impede a apresentação da apelação, nem tampouco a apelação impede a apresentação da suspensão de segurança, como dito agora há pouco. Muito bem, o número desse julgado é o agravo 1621 de Pernambuco, do Superior Tribunal de Justiça, o julgado que acabei de ler para os senhores e que trata especificamente da possibilidade de apresentação de suspensão de segurança por parte do ente público, quando diz, novamente, a legitimidade para apresentar recursos concedida à União autoriza, nesse caso, o direito do uso dos meios indispensáveis para assegurar o resultado útil do processo, entre os quais figura a possibilidade de requerer a suspensão de liminar ou tutela antecipada. Diz o STJ claramente que a apelação não impossibilita o ajuizamento, a interposição da suspensão de segurança ou suspensão de tutela antecipada, ou, nesse caso, suspensão de liminar. O nome se chama suspensão de segurança porque ela é imaginada para o mandato de segurança, mas também ela pode ser chamada de suspensão de liminar quando se tratar de liminar ou suspensão de tutela antecipada quando se tratar de suspensão de tutela antecipada ou quando se tratar de tutela antecipada. Mas o Instituto Suspensão, ele normalmente é chamado suspensão de segurança pela praxis, embora possa estar atacando uma liminar ou uma decisão antecipatória de tutela. A suspensão de liminar ou a suspensão de antecipatória de tutela pode ser usada e isso não impede a apresentação da apelação, nem a apelação impede a apresentação da suspensão. Muito bem, a coisa julgada. Como acontece a coisa julgada quando o poder público está intervindo de forma anômala? Perceba, enquanto nós estamos em sede de intervenção apenas, não há o que se falar em coisa julgada afetando os interesses do ente público. No momento em que a fazenda pública recorre e ela passa a ser parte no processo, como parte no processo, aí os efeitos da coisa julgada atingem o ente público parte processual. Sendo assim, importante esclarecer para os senhores definitivamente, a coisa julgada enquanto estamos em sede de intervenção não atinge a fazenda pública. No momento em que a fazenda pública recorre com deslocamento ou sem deslocamento de competência, nós vimos, ela passa a admitir a condição de parte processual e na condição de parte processual, a fazenda pública se submete à coisa julgada. Então, a decisão que transitar em julgado depois do recurso apresentado pelo poder público, a coisa julgada que passa a aderir a essa decisão judicial, atinge a fazenda pública que interviu, recorreu e se tornou parte. Se a decisão é proferida pelo juízo apenas o poder público tendo apresentado a sua intervenção, sem ter apresentado recurso, sem ter admitido a condição de parte por ausência de recurso, então, essa coisa julgada não atinge a administração pública, o poder público em juízo, justamente porque ela não pode afetar terceiros que não participaram da relação processual como sujeitos ativos e passivos dessa relação. Então, a coisa julgada somente atinge, na intervenção anômala, o poder público, se ele recorreu da decisão e se ele, neste recurso, passou a se tornar parte no processo. Muito bem. Quais são os procedimentos cabíveis para a intervenção anômala? A intervenção anômala cabe no processo de conhecimento, nos ritos ordinário e sumário, ou seja, processo de conhecimento, rito ordinário e sumário, intervenção anômala é possível, normalmente. Procedimentos especiais, processo cautelar, embargos do devedor. No que diz respeito aos embargos do devedor, lembrando para os senhores que os embargos representam a ação incidental, em que se discute o objeto da execução, e muito justificadamente é permitida a intervenção anômala nos embargos do devedor, porque é justamente nos embargos do devedor que se discute o objeto da execução e os objetos provenientes de execuções, eles sempre têm conotação econômica. Sempre existe, a execução corre no interesse do credor para fazer valer uma sentença judicial que foi proferida num processo prévio de conhecimento, ou se for, nesse caso específico, uma execução própria de título executivo extrajudicial. Se se tratar de fazenda pública, nós teremos sempre o processo executivo e a possibilidade dos embargos do devedor. Se se tratar de particular, nós teremos a possibilidade do cumprimento da sentença com a apresentação de impugnação a esse cumprimento, mas havendo a possibilidade de apresentação de embargos do devedor, nos embargos existe a possibilidade de intervenção anômala do poder público. Essa intervenção se justifica porque nos embargos se discutem efetivamente o objeto da execução e essa discussão quase sempre tem conotação econômica. E dentro das hipóteses específicas do processo, alguma decisão pode advir desses embargos que seja contrário aos interesses da fazenda pública, o que admite a sua intervenção, desde que comprovado o potencial lesivo à economia pública da decisão que pode advir dos embargos, a execução dos embargos do devedor. Quais são os procedimentos em que não se cabe a intervenção anômala? Aqui é interessante. Os procedimentos em que a intervenção anômala é cabível são simples. Processo de conhecimento, os ritos ordinário ou sumário, embargos do devedor, procedimentos especiais e o processo cautelar. Quais são os procedimentos em que a intervenção anômala não é cabível? A intervenção anômala só não vai ser cabível nos procedimentos em que não se possa ordinarizar o rito. Ou seja, em alguns procedimentos, o rito não permite a discussão ampla de questões de direito e questões de fato. Ou em alguns procedimentos, esse rito não admite a apresentação de documentos amplos, a apresentação de memoriais. Quando isso acontece, nós teremos a impossibilidade de intervir de forma anômala, porque nós retiramos do rito justamente aquilo que nós consideramos como os poderes do interveniente. Então, a primeira coisa, por exemplo, que eu gostaria de trazer, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer de um procedimento não cabível, trata dos juizados especiais. Os juizados especiais não necessariamente estão fora da intervenção ou a intervenção não se admite aos juizados especiais por conta do rito, mas porque a lei dos juizados especiais veda qualquer tipo de intervenção. Se a lei veda qualquer tipo de intervenção de terceiro e quando ela veda a intervenção de terceiro está se referindo à intervenção de terceiro do Código de Processo Civil, sabendo, sendo sabedores que a intervenção anômala por parte majoritária da doutrina é considerada como intervenção de terceiro, uma espécie anômala de intervenção de terceiro, o juizado especial impossibilitando a intervenção de terceiros no seu procedimento acaba por impossibilitar também a intervenção anômala. Então, primeira grande informação, nos juizados especiais não são cabíveis, não é cabível a intervenção anômala do poder público ou não são cabíveis intervenções anômalas dos entes federados nas ações que correm nos juizados especiais. Na execução, na execução, doutrinariamente e majoritariamente, entende-se incabível na execução a discussão sobre, neste caso, lesão econômica a um ente federado. Perceba que nós acabamos de estudar os embargos do devedor e nos embargos do devedor nós analisamos a possibilidade de intervir anômalamente. Na execução, diferentemente dos embargos, a execução acontece no interesse do credor para transformar aquele comando judicial que declara efetivamente um direito ou uma pretensão jurídica favorável em efetividade. Hoje, com o processo sincrético, se a ação for entre particulares, há o cumprimento da sentença e esse cumprimento da sentença é impugnado pelo devedor. Se a sentença for contra a fazenda pública, imagine, por exemplo, que existe uma ação em que está condenado o Estado do Paraná e, nessa ação, condenando o Estado do Paraná, existe a possibilidade de lesão econômica aos cofres públicos federais, é possível, por exemplo, a intervenção da União no processo. Mas, no processo em que se condena o Estado do Paraná, existe o processo de execução normal, inclusive com a possibilidade de apresentação de embargos do devedor por parte do Estado. No processo executivo, propriamente dito, a doutrina majoritária entende que não é cabível a intervenção anômala, justamente porque nessa execução não se discute pretensões. Na execução contra o Estado, não há discussão de pretensão. Na execução contra o Estado, há, nesse caso específico, a transformação da sentença em eficácia através de atos processuais. Portanto, na execução, doutrina majoritária entende incabível a intervenção anômala. E no mandato de segurança, também se entende majoritariamente incabível a intervenção anômala, justamente porque, no mandato de segurança, o rito não permite a produção ampla de provas. Se a produção ampla de provas na intervenção anômala é devida, no mandato de segurança não há como fazer isso sob pena de ordinarizar o rito do mandato de segurança. Posições contrárias entendem que é preciso analisar o caso a caso no mandato de segurança para fins de intervenção ou não anormalamente do ente federado. Muito bem, essa foi a nossa aula sobre intervenção anômala, onde analisamos o conceito, os requisitos, as hipóteses de cabimento e não cabimento e ainda a possibilidade de apresentação de suspensão de segurança, concomitantemente ao recurso com deslocamento de competência. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet, acessando o curso de segurança.